Vem o Santos, lançamento para o William José, invadiu a área perto da direita para o gol, ela passa à direita do gol, muito, muito, muito perto. Reveja, Arouca, um lançamento primoroso do Arouca. O William José invadiu a área perto da direita, ele bate, olha onde essa bola passou. E o Santos desce, com o Bruno Pérez, dominou perto da esquerda para o gol, golaço! GOOOOOOOL! Laço! No ângulo! Bruno Pérez é para o Santos! Aos 22 minutos do primeiro tempo, impossível para o goleiro da equipe do Vasco, Alessandro. Ele bateu e saiu para comemorar. Repito, 22 minutos do primeiro tempo, o Bruno Pérez faz um para o Santos. Zero para o Vasco. O passe feito ali do Montijo, a tentativa no meio, a falta. Montijo, perda à direita, ele levanta na boca do gol! Gustavo Henrique, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Santos! Gustavo Henrique no levantamento do Montijo. De cabeça, de cabeça, o zagueiro põe a bola para o fundo do gol. 26 minutos do primeiro tempo, amplia! Dois para o Santos, zero para o Vasco. Comemora! Gustavo Henrique! Lançamento para a equipe do Vasco lá, do Fagner, na entrada da área, o chute para o gol! Edmilson, GOOOOOOOL! Do Vasco da Gama, Edmilson! Lançamento fantástico do Fagner, na cabeça do Edmilson! Diminui! Aos 28 minutos do primeiro tempo, e ele contou ainda com o desvio. Um para o Vasco, dois para o Santos. E vem o Peixe. Montijo. Jomar na marcação. Já levou Jomar. Ele bate para o gol! Defendeu a Aranha! Alessandro numa defesa... Olha, reveja, como vem o chute! E o Alessandro foi lá para tocar nela. Vamos para o que de melhor aconteceu no segundo tempo. Dois para a equipe do Santos, um para o Vasco. O Vasco que tenta com o Fagner. Linda finta! Puxou! Perna direita! Levantou! Na boca do gol! Defendeu! Defendeu! Defendeu o goleiro! Defendeu o Aranha! Aranha foi lá para fazer a defesa, mas Vasco tentando. O toque feito para Marloni. Filtou, clareou, bateu para o gol. Ah! Aranha! Uma defesa incrível! A torcida do Vasco acreditando. E o Santos tentando com cruzamento. Era para o André bater na zaga. Botou Montijo e defendeu! Alessandro! Montijo inconformado com a defesa de... Alessandro! Reveja! Dois para o Santos, um para o Vasco. O Vasco pressiona. O Vasco quer o gol de empate. André bateu! Na trave! Gol! Do Vasco da Gama! Dominou de costas para o gol. Virou-se de frente e bateu. Você vai rever como ele domina. Bate! A bola bate na trave! Vai para o fundo do gol. Empata o Vasco aos 32 minutos do segundo tempo. Dois para o Vasco, André. Dois para o Santos. Levantamento ali do Fagner. Na boca do gol. Aranha tirou. Voltou o chute do Pedro Kei na trave! Já viu o impedimento do André.